Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Óculos de realidade virtual para Xbox One? Ha! Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer! E tamo aí com mais notícia galera, tá ligado né? Notícia é o que não para, o que não sai do canal do Tio Metralha, sempre trazendo notícia para vocês e hoje vamos falar sobre um assunto aí que muitas pessoas perguntaram, já questionaram o Phil Spencer sobre isso, mas até agora nada galera, sobre óculos de realidade virtual, todo mundo sabe que isso daí é uma coisa que basicamente está entrando agora no mercado com um precinho meio salgado né? Todo mundo sabe que tem o PS4 já e a gente vai testar na Flaw Games no dia 5 de agosto, vamos estar testando, trazendo em primeira mão para vocês aqui no canal. canal, então se liga no canal aí que vai ter muita novidade aí, tá ligado? Então, bora aí para o vídeo! Galera, então vamos lá! A matéria é o seguinte galera, vou ler na íntegra aqui para vocês, Ascend HMDVR, é o novo óculos de realidade virtual para Xbox One e PC. Isso mesmo galera, vamos lá! Ainda não chegou ao Xbox One, foi a realidade virtual. Em uma área que a Sony já está tentando explorar, e certamente a demanda por esse tipo de experiência é latente, nossa palavra difícil. Enquanto a realidade virtual ainda não mostrou o que todos esperavam, ainda uma grande promessa para o futuro. A Microsoft já anunciou no passado uma espécie de suporte para Oxford no Xbox One, mas para além de uma integração tímida. Não parece que Redmond está muito interessado em trazer os consoles e o VR juntos, pelo menos a curto prazo no caso, porque eles estão focados na realidade mista para PC e outros periféricos, no caso tem também para celulares e tal, Android e um monte de coisa aqui. Felizmente, para aqueles que esperam uma experiência mais avançada, a VR no console americano há uma opção em forma de protótipo que está sendo desenvolvido. Este é Ascend HMDVR, que está sendo desenvolvido para uma função melhor, uma experiência mais profunda nos consoles. Phil Spencer não declarou nada sobre a funcionalidade e como vai funcionar, mas disse que em breve vai estar testando nos consoles da Microsoft. Então, galera, vale a pena lembrar que isso daí é apenas um protótipo que está sendo feito. Disseram que vai ser específico aí, basicamente, um exclusivo para o PC e também para o Xbox. Vamos esperar para ver, cara. Vamos ver se isso daí vai vingar, como que vai vir, se o preço vai vir, tem um preço acessível a todos, porque eu acho que é um preço bem salgado. Então, vamos esperar aí para ver o que acontece daqui para frente, né, galera? Só a modernidade chegando. Espera aí que continue do jeito que está. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo para vocês. Tchau.